Eu sou a Minnie. Sou Molly. Estão prontas para brincar? Bom, eu quero pintar. Bom, eu gosto mais de aventuras. Mesmo assim, elas são grandes amigas. Melhores amigas. E as tuas gostam de gatos, de bonecas e de amarelo. Minnie e Molly. Aqui do Discovery Kids. Aqui do Discovery Kids.